Os felinos selvagens são verdadeiros mestres na arte da caça, demonstrando habilidades excepcionais. Sua destreza é uma ferramenta poderosa no mundo da caça. Às vezes, a surpresa vem de criaturas que julgamos inofensivas. O reino animal é realmente repleto de surpresas inesperadas. A garça de Heron é uma mestra na arte da caça, dotada de uma habilidade impressionante. Sua anatomia singular a transforma em uma arma poderosa. Num piscar de olhos, ela captura um peixe de tamanho considerável, garantindo sua refeição diária sem grandes esforços. Se por acaso você acredita que foi uma mera coincidência, assista a este outro vídeo. Talvez imagine que um peixe como esse seja grande demais para uma garça engolir, mas ela pode surpreender com sua voracidade. Melhor não subestimar uma garça de Heron, pois os limites de sua fome são ainda desconhecidos. E você, conhece alguma espécie de animal que pesca melhor do que estas garças? Compartilhe nos comentários. O momento de beber água é sempre tenso para os habitantes da selva, até mesmo para os colossos das vastas planícies. Os crocodilos, sempre à espreita, aguardam pacientemente que uma presa se aproxime o suficiente para atacar. Veja o que aconteceu com esta família de elefantes. Ao se aproximarem da água para se refrescarem, foram surpreendidos por um crocodilo, que deu uma mordida certeira na tromba de um deles. Isso fez com que os elefantes se afastassem rapidamente, mas retornaram à noite. Pode-se ver o brilho nos olhos do crocodilo, ainda à espreita. Porém, desta vez, ele não investe contra os gigantes. Enquanto isso, em meio ao sol abrasador, o feneco, ou raposa do deserto, desloca-se velozmente em busca de alimento. Ao atravessar o deserto, ele percorre dunas, rochas e leitos secos de rios com uma agilidade impressionante. Apesar da fadiga que se acumula durante essa jornada, sua fome persiste. Sob a sombra de uma árvore, ele encontra abrigo. Paralelamente, uma gerbo, também em busca de comida, retorna ao seu esconderijo. O feneco, atento para os arredores, captura um leve ruído no ar. Alerta, ele observa a presa se aproximando e, sem hesitar, avança. Com rapidez impressionante, ele a captura e a leva para sua toca. Chegando lá, a raposa do deserto inicia sua refeição. No entanto, seus dentes delicados dificultam a penetração na pele e dá gerbo. Persistente, ele continua seus esforços. Após vários minutos, desiste de terminar a refeição, enterrando metade da presa em sua despensa para consumo posterior. Enquanto isso, com a iminência de uma tempestade, todos os animais buscam abrigo e segurança. Essa ave de rapina se delicia com uma carcaça de roedor. Porém, seu festim atrai o olhar de uma garça cinzenta. Não se intitulando ladra, a garça encara o evento como um empréstimo. Evidentemente maior que seu adversário, com um bico poderoso capaz de causar danos, ela considera a possibilidade de dominar a situação. Mas como diz o ditado, tamanho não é documento. O pequeno rapinante defende sua presa com vigor, deixando a garça incerta. No fim das contas, apesar das investidas da garça, o verdadeiro dono continua a desfrutar de seu banquete. É melhor ficar esperto, pois os ladrões estão por todo o lado. Gosta do nosso conteúdo? Se sim, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Dessa forma, você será notificado sempre que sair um vídeo novo por aqui. Agora sim, vamos continuar. Enquanto se abriga em uma tufe de grama para se proteger da areia, o gato do deserto observa calmamente, aguardando suas presas. Ele reside nas profundezas do deserto, onde há escassos predadores a temer quando está solitário. Se algo o amedronta, ele prefere se retirar. Ao avistar uma presa, ele se aproxima cautelosamente, mas reconsidera no último momento, ciente do perigo das escamas pontiagudas. O gato está disposto a compartilhar com o galo, porém não com o galho, que afasta com um golpe de garra. Após uma espera prolongada, avista sua presa favorita, a víbora cornuda. O gato do deserto é admirado pelos nômades, que segundo a tradição muçulmana foram companheiros do profeta Maomé. Sem alternativa, a víbora ataca seu oponente, mas se o gato a morder, tem uma chance de sobreviver. Confiantemente, ele provoca a cobra, batendo em sua cabeça com suas garras afiadas. A luta é uma dança lenta de observações, culminando apenas no golpe fatal. Após o embate, o gato aguarda pacientemente sua recuperação antes de desfrutar de sua refeição. Com uma postura intimidadora, o ouriço impõe respeito, fazendo a cobra hesitar antes de atacar. Entendemos esse jogo. É uma questão de sobrevivência manter a guarda alta, para não acabar como outras cobras, que foram devoradas por este ouriço. Mas o ouriço não se deixa abalar, ao contrário. Percebe que a cabeça da cobra está fora de seu alcance e decide atacar sua cauda. A cobra, então, aprende sua lição e decide deixar o ouriço seguir seu caminho sem mais preocupações. Porém, logo em seguida, surge um novo desafio. Um Whiptail. Um grande lagarto do deserto. Embora não seja um adversário particularmente perigoso, a cobra decide confrontá-lo, acreditando que não tem negócios em sua terra. O ataque é rápido, mas a cauda do lagarto é tão ágil quanto ele, prendendo firmemente a mandíbula inferior da cobra. Apesar dos seus dentes temíveis e força fenomenal, a cobra se vê em apuros. Enquanto o veneno começa a fazer efeito, o lagarto se solta brevemente, tempo suficiente para a cobra se recuperar e voltar à carga. No entanto, a cauda do lagarto é tão larga e dura, que a cobra percebe que não conseguirá engolí-lo. É outro daqueles momentos em que os sapos se encontram em apuros. As cobras não resistem à oportunidade de atacar quando avistam um sapo desavisado. O problema é que o sapo é pequeno demais para a cobra poder engolí-lo rapidamente. Assim, para a desventura do pobre sapo, é engolido vivo. Para quem observa a vegetação de longe, não faz ideia do drama que alguns animais estão enfrentando naquele momento preciso. Os gatos selvagens mestres da furtividade surpreendem suas presas num piscar de olhos. Em seu território, seja na floresta ou nas margens, ele deixa sua marca. Ratos fazem parte do cardápio do felino e ele domina até os habitats aquáticos com sucesso. Com um movimento ágil, o pássaro é capturado em suas mandíbulas, se transformando na refeição do dia. O felino não hesita em caçar até mesmo cobras. Num momento de alerta, agarra rapidamente a serpente na vegetação, mas às vezes ele também é mordido. Após uma luta persistente, a serpente é vencida. Mesmo cobras imponentes não são páreo para o gato selvagem, especialmente quando faminto. Adaptado à vida pantanosa, o gato de junco é também um nadador exímio. A fome e o desejo de acasalar são os motivos que impulsionam uma cobra a deixar sua toca. Encontrar comida já é uma tarefa árdua, mas buscar um parceiro é como percorrer um labirinto de desafios. Nosso protagonista segue o rastro na areia, onde o odor e as marcas de uma fêmea são evidentes. Contudo, o que o aguarda no fim do caminho não é simples. A fêmea já é cortejada por vários pretendentes. Para conquistar seu afeto, nossa cobra terá que enfrentar e afastar toda uma gangue de rivais. É a oportunidade para ele demonstrar sua força, mas o desafio é monumental. Passam-se alguns minutos antes que os duelos se iniciem, as cobras se estudam, avaliando umas as outras. A fêmea, objeto de tantas paixões, está pronta para acasalar. Seu corpo emite feromônios, substâncias químicas controladas por hormônios sexuais, desde a cabeça até a cauda. Ao redor deste modesto arbusto, que oferece um pouco de sombra, as batalhas rituais pela supremacia continuarão por vários dias, com novos competidores mais ou menos motivados, mais ou menos persistentes. Às vezes, no calor da competição, mais de dois pretendentes se enfrentam simultaneamente, complicando as coisas. Surpresos e sem saber para onde se virar, os combatentes ficam imóveis, sem ousar mover-se. As cobras são perturbadas por um intruso indesejado, um gato do deserto. Um dos maiores predadores de cobras, destemido em seus ataques. Na arena dos competidores, tudo permanece em equilíbrio. As lutas rituais são temporariamente suspensas, enquanto observam os movimentos do intruso, que não parece uma ameaça iminente. É meio-dia, a areia está abrasadora, e o gato deve buscar abrigo rapidamente. Uma fêmea e um macho parecem prontos para aproveitar a pausa para acasalar. Porém, com a chegada do gato, eles se juntam aos demais. Pânico toma conta das cobras. Junto com os chimpanzés, encontram-se os colobos preto e branco. Os chimpanzés da Chiamara têm um apetite voraz por eles. Neste cenário, a colaboração entre os machos é crucial. Os colobos precisam agir em conjunto. Eles são ágeis e astutos, o sucesso está longe de ser garantido. A presa está ao alcance. A perseguição começa. Os filhotes de macacos são o alvo, mas um macho colobo defenderá sua família até a morte. Romper a defesa dos pais protetores não é tarefa fácil. O líder da caça manobra os macacos para a posição desejada, rumo a outro integrante do esquadrão, que demonstra sua força e agressividade. Os colobos ficam encurralados. Os chimpanzés tentam atacar, mas os jovens continuam atrapalhando. O líder se prepara para o golpe final, mas não sai como o planejado. A caçada termina em desastre. A frustração do líder é palpável. Os chimpanzés desperdiçaram energia, e tudo por culpa de alguns engraçadinhos. Envolto pelas paredes rochosas, o falcão se ilude com a sensação de segurança, mas o perigo espreita sempre próximo. Uma cobra resolveu adotar este local como um refúgio, mas o falcão já chegou primeiro. Essa cavidade nas rochas poderia ser o refúgio perfeito, mas já está ocupada por um jovem falcão que caiu do ninho. Incapaz de voar ainda, ele encontrou o abrigo aqui. Contudo, a cobra fêmea não vai tolerar sua presença por muito tempo. O jovem falcão está encurralado nesse buraco, mas não vai se render facilmente. A cobra fêmea parece disposta a tudo para tomar posse desse espaço, até mesmo matar o falcão. No entanto, ela está confusa sobre como abordar a massa de penas, e não sabe como injetar seu veneno na carne do pássaro. Mas no final das contas, dá tudo certo, pelo menos para a cobra, que conseguiu realizar a invasão com sucesso. Ah, vamos falar da Malásia, o país onde até os bichos fazem fila para morar. E olha que a Malásia só pega uma fatiazinha mínima do bolo terrestre. E não é só a quantidade de bichos, é a qualidade da excentricidade deles. Tem coisa tão estranha que parece que saiu de um filme de ficção científica. Só na Malásia você encontra esses exclusivos do território. O segredo desse circo de biodiversidade? Ah, é simples. Clima quente, úmido e umas paisagens que mais parecem cenários de filme. Imagina só, uma península de um lado, uma fatia de bornel do outro. Há 18 mil anos, durante a última era do gelo, conexões terrestres uniam os dois. Mas o recuo dos glaciares e o aumento do nível do mar selaram o isolamento de bornel. E em tal isolamento, a vida forja caminhos peculiares. Bornel abriga uma centena de espécies animais únicas, não encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Mas uma se destaca na corrida pela estranheza graças ao seu nariz. Para os macacos narigudos, a beleza reside nos olhos de quem observa. Os machos ostentam os narizes mais proeminentes entre os primatas, amplificando suas vocalizações para impressionar as fêmeas e intimidar rivais. O líder de um grupo é facilmente identificado pelo tamanho do nariz, liderando um pequeno harém de fêmeas e filhotes. No entanto, desafios sempre surgem. Os machos jovens, ao amadurecerem, partem dos grupos familiares para formar bandos temporários, à procura de oportunidades para estabelecer seu próprio harém. São eles os solteiros, sempre alertas para qualquer fêmea receptiva. Ah, lá vem o macho alfa, de olho em tudo, como se fosse o segurança do clube noturno. Mas espera aí, uma chuvinha e pronto, lá se vai o clima romântico. Parece que até a natureza tá dizendo, amigo, esquece, não vale a pena arriscar a briga com o chefão. Esses macacos narigudos não são lá os mais elegantes da selva, mas tem lá sua importância. Suas barrigas parecem um tanto desajeitadas, mas é tudo parte do plano de sobrevivência deles. Imagina só, um tanque de fermentação ambulante. Eles carregam tanto no estômago que dá até para se perguntar se estão levando à floresta nas tripas. As bactérias realizam uma verdadeira limpeza, neutralizando toxinas. Isso significa que os macacos narigudos podem desfrutar de folhas que seriam venenosas para outros seres. No entanto, eles selecionam suas refeições com atenção. Enquanto buscam os brotos mais suculentos, um jovem macaco se aventura longe do grupo. Mas a floresta de mangue não é um local seguro para explorar sem companhia, especialmente para quem não domina a arte do equilíbrio. Abaixo à espreita está o gigante das águas salgadas, o temível crocodilo de água salgada, capaz de alcançar até 7 metros de comprimento. Embora os macacos possam parecer seguros nas alturas, não podem dar-se ao luxo de perder o equilíbrio. Com uma boca repleta de mais de 60 dentes e a mordida mais poderosa do reino animal, o crocodilo poderia fazer uma refeição fácil de um macaco desafortunado. Ao longo de Eons, os cursos d'água moldaram suavemente a rocha calcária da Malásia, formada há milhões de anos a partir dos restos de criaturas marinhas. Esta rocha, solúvel em água doce, dissolve-se grão por grão, formando cavidades e cavernas. A Malásia abriga alguns dos maiores sistemas de cavernas do mundo, algumas tão imensas que caberiam 40 aviões jumbo dentro delas. Estes ambientes são severos, mas mesmo aqui a biodiversidade surpreendente da Malásia prospera. Uma caverna, lar de 3 milhões de morcegos, oferece refúgio seguro contra predadores e um local seco para repousar durante o dia. Contudo, onde há morcegos, há também guano, montanhas de fezes que chegam a 100 metros de altura, um paraíso para milhões de baratas. O guano por si só é uma fonte abundante de alimento, mas para as baratas, um morcego desequilibrado é o prêmio máximo. Ao anoitecer, quando os morcegos alçam voo para buscar alimento, uma outra criatura retorna ao seu lar nas profundezas das cavernas, os andorinhões das grutas. Essas aves, dotadas da rara habilidade de ecolocalização, habilmente navegam pelos túneis escuros. Agarrando-se às paredes rochosas, eles meticulosamente constroem seus ninhos utilizando fios produzidos de sua própria saliva. Um esforço que demanda mais de 30 dias, resultando em uma preciosidade disputada. Por gerações, esses ninhos têm sido cobiçados como o principal ingrediente de uma iguaria peculiar, a sopa de ninho de pássaro. Os residentes destemidos escalam vertiginosos 60 metros de altura em estruturas improvisadas, sem qualquer proteção, em uma tarefa incrivelmente arriscada. Um simples deslize pode ser fatal. No entanto, as recompensas compensam os perigos. Os ninhos são comercializados por uma soma exorbitante, alimentando um mercado global avaliado em quase 5 bilhões de dólares. Os corvos possuem uma visão excepcional, muito além da capacidade dos humanos. Com sua habilidade para distinguir cores, amplo campo de visão e capacidade de foco mesmo em pleno voo, eles podem detectar o movimento de presas em potencial e, como uma rajada de vento súbita, surpreendê-las. Seu bico afiado é perfeito para desmembrar presas, mas quando são pequenas, são engolidas inteiras sem hesitação. Diferentemente das aves de rapina, os corvos não possuem garras mortais. Por isso, ao enfrentar presas maiores, eles confiam totalmente em seu bico massivo e em sua velocidade, o que lhes permite capturar até mesmo roedores ágeis. Enquanto segura o troféu pelo rabo, o corvo mantém sua cautela, impedindo qualquer chance de contra-ataque da presa. Mesmo no solo, a ave se move com uma agilidade surpreendente, desferindo golpes meticulosos contra sua presa. Não há escapatória diante de um caçador tão habilidoso. Devido a O.S. e seus hábitos alimentares, o corvo é frequentemente chamado de ave de rapina. Mesmo um rato adulto pode ser alvo, mas tal presa pode revidar, transformando o ataque em um confronto prolongado. O corvo escolhe o momento do ataque com cuidado, esquivando-se habilmente de cada investida do roedor. Apesar da diferença de tamanho, um rato pode ser uma ameaça considerável. Bastando agarrar o corpo do corvo, seus dentes afiados farão o resto do trabalho rapidamente. Assim, o corvo não se apressa, mas desgasta sua presa metodicamente, provocando ataques e desviando no último instante. Finalmente, quando o rato está cansado, a ave intensifica seus ataques. Os golpes do seu bico pesado são eficazes contra a pele fina do inimigo, tornando o destino do roedor inevitável. Espero que tenha apreciado o material de hoje. Logo adiante, apresentaremos outro vídeo que pode despertar seu interesse. Antes de prosseguir, lembre-se de se inscrever no canal e habilitar as notificações. Aguardamos ansiosamente sua presença no próximo conteúdo. Legenda Adriana Zanotto